E aí moçada, meu nome é Rafael Moreira, eu estou aqui no Mineirão, em Belo Horizonte, lugar maravilhoso, está lindo aqui o estádio, e eu vou estar tocando só eu e minha guitarra amanhã na abertura da final entre Atlético Mineiro, nosso finalista, e o Olímpia do Paraguai. Eu queria convidar vocês para assistir esse jogo, vai estar muito bom, e também assistir a minha performance. Um grande abraço e te vejo amanhã.